E hoje foi realizada mais uma reunião do governo com representantes do transporte rodoviário de cargas. No encontro, o governo garantiu a continuidade do diálogo permanente com o setor e apresentou um balanço das conquistas. Entre elas, a sanção integral sem vetos da lei dos caminhoneiros. Na reunião desta quarta-feira, o governo também propôs estabelecer tabela referencial de custo de frete para a atividade de transporte de cargas.